A mudança de hábito, na minha opinião, tem alguns pontos em comuns. Você pode mudar um hábito por conta própria, porque você quer aquela mudança na sua vida e vai persistir, por mais difícil que seja, você vai continuar persistindo ou, às vezes, você é forçado àquela mudança de hábito. Eu vou te dar um exemplo. Geralmente, eu acordava às seis horas, seis e pouquinho, o alarme despertava. Inclusive, no começo, eu colocava um tipo de alarme que você tinha que resolver uma equação ali para acordar. Então, assim, você tem que realmente acordar. Não tem esse negócio de baixar volume, você tem que acordar para resolver a equação. Agora, muitas vezes, é fácil esquecer que o celular vai despertar aquele horário, porque veio o neném, né? E quando dá cinco horas, cinco e pouquinho, ele já corta. Às vezes, ele já tem que correr ali, já fazer, preparar a mamadeira para ele, já tem que, de repente, trocar a fralda dele. Então, muitas vezes, faz esquecer que o alarme vai despertar às seis horas. Então, assim, nesse caso, eu fui obrigado a mudar o hábito por ele, né? Claro que sim, no começo foi muito difícil, mas hoje até prefiro acordar esse horário, porque dá para fazer muita coisa. Por exemplo, já fiz o que tinha que fazer aqui, já coloquei uma água para ele, já recolhi todo o lixo, já fui na padaria, comprei pães. Então, assim, tem um lado positivo. Vou dizer que é fácil, dizer que no começo é muito complicado. Existe tudo, é tudo que você for imaginar. Então, muitas vezes, por isso que muitas vezes a pessoa começa um pedal e desiste, muitas vezes começa a academia e desiste, começa a faculdade e desiste, porque vai desistir nas primeiras dificuldades. Mas quando chega, se você continuar persistindo, chega um momento que fala cara, falta dois semestres para entrar na faculdade. Cara, três meses, já vejo o resultado da academia. Até porque no começo você só vê dor, não vê resultado, não vê nada. Então, é importante, é extrema necessidade. Essa mudança de água, se a gente percebe isso, isso vai te deixar bem. Claro que no começo tem uma grande luta, porque seu corpinho quer fazer de jeito nenhum. Você tem que colocar a sua vontade acima, sabe? Você vai, tem que se errar, a tarde você vai. Então, é isso. Rapidão aqui, deixei as coisas aqui e vamos para o trabalho. Agora é seis horas, vou me preparar para partir para o trabalho. Gente, forte abraço, até mais. Bom dia.